Boa tarde, Pétria. Boa tarde a todos os ouvintes. É o seguinte, fica todo mundo falando de horário de verão, não horário de verão, mas meu problema é outro. Eu preciso de horário de inverno, ou seja, preciso do horário de verão no inverno para alongar o meu dia, porque no inverno o meu dia é muito curto. Bom, eu estou falando de Portugal e essa semana, inclusive foi o meu aniversário, passei deprimida, porque está escuro, porque tem menos luz. Não, eu amo horário de verão, mas assim, ninguém está lembrando de mim no inverno. Eu preciso ter muito mais luz no inverno, mas a gente vai falar sobre tudo isso. Primeiro, vamos falar só um pouquinho da história, que eu acho bem rapidinho, mas ajuda. É assim, quem inventou o horário de verão? Quem teve essa ideia? Parece que a gente não sabe muito bem, não dá para saber, mas um dos primeiros registros históricos sobre o horário de verão, que é muito interessante, foi o Benjamin Franklin. Em 1874, a gente ainda não tinha a iluminação artificial, e ele percebeu que quando as pessoas acordavam no verão, o sol já tinha nascido há bastante tempo. Aí ele falou assim, poxa, se a gente sincroniza mais com o nascer do sol, a gente ganha mais tempo de luz durante o dia, porque está já nascendo o sol muito cedo. E aí, o que acontece? As pessoas vão poder economizar vela. Se a gente for pensar no horário de verão, então, isso foi introduzido na época das velas. Aí, no século passado, já no começo do século passado, o horário de verão, ele foi instituído na Europa a partir de 1916, no meio da Primeira Guerra, para economizar energia, e no Brasil, em 1931. E aí tem histórico de para o horário de verão, volta o horário de verão, mas ele sempre foi muito importante para economizar energia. Agora, a discussão virou muito popular a partir da década de 70, no Brasil, a partir de 1985. Agora, parece que essa questão de economia de energia, ela já não é mais tão fundamental desses relatos técnicos, porque diz que os equipamentos são bem mais modernos e não faz mais tanta diferença. Mas qual que é a discussão agora? É a discussão do ponto de vista do funcionamento do nosso corpo. O que é melhor? Não é uma resposta fácil. Mas o que é melhor? O que não é melhor? Por que nós somos tão fissurados e muito mais felizes, alegres e coloridos no verão? E o inverno é uma coisa mais triste para a gente, mesmo a gente em São Paulo, por exemplo, Petra. Já é mais complicado. Eu, vindo para Portugal, que é uma latitude mais alta ainda, é um pouquinho pior. Mas, como eu já morei em Chicago, que é uma coisa terrível, é muito pior ainda. Mas, então, vamos primeiro falar do que é tão importante a luz. Por que a luz é tão importante para a gente? E nessa questão do horário de verão, da hora que você vai dormir, da hora que você acorda, a gente começou a aprender sobre isso faz muito pouco tempo. É uma descoberta que tem mais ou menos 20 anos. E qual foi essa grande descoberta? Nós temos um hormônio que é produzido, que é o que a gente chama de hormônio do sono, a melatonina. E ele é produzido na hora que abaixa a luz, né? O pôr do sol, tem o pôr do sol. Aí, a gente tem uma célula, um tipo de célula nos olhos, que param de funcionar e param de inibir, né? Não deixar produzir o hormônio do sono. Na hora que baixou a luz, você começa essa célula, ela não está mais funcionando, e aí o hormônio do sono começa a ser produzido. E começa a indicar para o nosso corpo que está na hora de dormir. E isso é uma descoberta que faz pouco mais de 20 anos que foi feita em sapo e em nós, seres humanos, mais ou menos 20 anos. Ou seja, é muito pouco tempo. Mas nós temos vários grupos no Brasil que estudam essa questão, essa questão que tem um nome, até, mas depois eu falo. Ou seja, a luz, ela é muito importante para a gente. E é isso que regula essa nossa hora de ficar em vigília, hora de dormir. Ou seja, o nosso corpo está entendendo que é dia e o nosso corpo está entendendo que é noite. Isso é importante para todo mundo. E muita gente, inclusive, achava que com a iluminação artificial, a gente poderia ficar simplesmente sem dormir. E muitas pessoas, inclusive, fizeram experimentos. E o máximo que se conseguia eram 10, 11 dias. E assim, mesmo raríssimas pessoas e totalmente destruídas. Ou seja, dormir é muito importante. Mas ok, tudo bem. Aí, voltando assim para a questão, por que a gente vai estender o nosso dia ou não? Então, no Brasil, parecem as últimas pesquisas aí que muita gente queria ter o horário de verão. Por quê? Ai, eu quero ter mais luz. Eu gosto de ter mais luz do dia durante mais tempo. Na Europa, nessas pesquisas, parece que a maioria não quer horário de verão. Por que, na verdade, o verão na Europa, que é uma latitude bem mais alta, você já tem um dia bastante longo. E o verão acaba deixando o dia mais longo. E muita gente gosta, mas parece que aqui a maioria não gosta e não quer. Mas, de qualquer forma, essa luz é importante para todo mundo. E olha que interessante. Eu enxergo, eu não tenho problema visual. A maioria dos nossos ouvintes. Agora, e cegos? O que acontece? Como é que funciona isso em cegos? Exatamente como para a gente. Essa nossa via, que é a via que processa e que dá esse nosso ritmo biológico do que é dia, do que é noite. Se tem luz, ajuda a acordar. Se não tem luz, já está ficando na hora de dormir. Esse tipo de coisa. Então, para cegos, essa via é intacta. Ela funciona perfeitamente. E para a gente também. Ele é muito importante. Isso até nos indica que é uma via que é muito mais presente na nossa evolução e veio muito antes do que essa nossa visão propriamente dita. Então, isso é extremamente importante. é importante para todo mundo. Só que agora, nós temos um agravante maior. Nós vivemos na era do LED. Então, antes tinha vela, aí veio a iluminação artificial. A iluminação artificial começou com a incandescente e depois vieram as fluorescentes. Mas ambas, elas não têm muito a estimulação na faixa de luz que é justamente essa da nossa... que essa nossa célula absorve e que comanda esses nossos ritmos biológicos. E esse a gente completamente inconsciente. Agora que veio o LED, quando vem o LED, ele estimula demais essa faixa. Então, se a gente não toma cuidado com o LED, com o celular, com o computador, com as televisões novas, nós vamos ficar até a hora de dormir se a gente desliga tudo, estimulando essas células que têm um pico no 479 nanômetros. Eu estou falando isso porque tem muita gente que gosta de aprender o 479. Mas não é só no 479. mesmo antes e depois, na faixa dos azuis, todos os azuis, a gente está estimulando essa célula. Então, você não está deixando o hormônio do sono ser produzido. Aí tem muita gente que vai falar assim, ah, mas então a gente tem os filtros azuis. A gente coloca o filtro no celular, coloca o filtro no computador e está tudo resolvido. Não. ajuda um pouquinho. Mas aí é que tal? Ajudar um pouquinho não é suficiente. E aí a gente entra numa questão também que é o seguinte, ajuda um pouquinho não é suficiente. Principalmente essa história que a gente conversa muito sobre crianças e adolescentes faz mal para todo mundo que dirá para crianças e adolescentes. O filtro da luz azul não resolve tudo. Ele resolve, ele ajuda um pouco. E aí a gente entra numa questão que é muito subjetiva. ou seja, a luz ela é importante para todo mundo. Nós somos muito mais felizes no verão do que no inverno. Isso é nítido. Em Chicago as pessoas estão sorrindo no verão. Estão felizes. Mas no inverno é uma tristeza total e absoluta. Além de ser tudo cinza, não tem verde. Eu até digo que é uma cidade bipolar, né? Ela vive da depressão profunda e da euforia. Porque eu morei lá há sete anos. Mas se a gente entra numa questão subjetiva, por quê? Assim, o filtro de luz azul não resolve. Mas tem gente, por exemplo, a minha família, todo mundo, sei lá, dez, doze dos diretos, todo mundo quer muita luz. Chega a noite, quer muita luz, quer tudo aceso. Eu sou o contrário, Petra. Eu sou uma pessoa extremamente sensível à luz e eu já percebeu. Eu já percebi que se eu tiver sendo exposta à luz de computador, luz de celular, luz artificial, seja ela qual for, até mesmo a fluorescente, à noite, eu vou estar, provavelmente, não deixando que o meu hormônio do sono seja produzido. Eu sou mais sensível do que as pessoas geralmente são. Eu, por exemplo, preciso dormir com os olhos tapados, com o pano preto bem escuro, bem pesadinho, porque se entra a luz eu acordo. Eu acordo na hora errada para mim, não é a minha hora de acordar. Então, tem uma subjetividade muito grande e isso é um dado muito importante. Agora, tem uma outra coisa que as pessoas, inclusive, quem não sofre disso não entende, é a depressão de inverno. Tem gente que em São Paulo, uma das minhas irmãs, ela diz que ela se sente realmente muito mais triste, muito mais deprimida no inverno. Toma mais vitamina D do que o normal, porque pode existir. É lógico que em São Paulo vai ter muito menos gente que se sente tão triste no inverno. Eu também, ficou cinza, eu já estou triste, fico acabronhada. Eu estou aqui em Portugal e falo para o meu marido, a sorte sua é que eu morei em Chicago sete anos. Então, Portugal é muito melhor que Chicago, porque está muito menos escuro, está tudo muito mais fácil. Mas isso depende muito da pessoa, mas aí, por exemplo, não é só, o inverno não é só uma questão de se aquecer, não é só ter aquecimento em casa e ficar quentinho, não, é a luz, é a luz, é a luz do sol, é a luz natural, é a luz que ela tem, ela nos dá essa, que está nessa via, inclusive. então não adianta querer se aquecer e as pessoas precisam respeitar a depressão de inverno, seja em São Paulo, Portugal ou Chicago, que é a minha experiência, por exemplo, mas a gente pode colocar aí qualquer um, eu tenho um primo que mora na Finlândia, feliz da vida, ele não tem o menor problema com isso, por quê? Porque ele não tem a depressão de inverno. Agora, quem tem a depressão de inverno não tem tratamento, aí tem a questão, usa-se a luz, a terapia de luz, aquela luz branca, não tem conclusão na ciência, parece que, assim, não tem muita evidência, mas tem gente que usa e se sente bem, para mim, não adianta nada. Tem tratamento? Tem. Tem antidepressivo que pode ajudar a tratar a depressão de inverno? Tem, quando eu morei em Chicago, inclusive eu tentei, mas eu não pude usar, porque me dava uma insuficiente, insônia, e aí eu não pude, não pude, não pude nem usar isso, porque varia, mas aí por que que é subjetivo, né? A subjetividade vem do nosso cronotipo e a gente tem vários grupos de pesquisa que pesquisam sobre isso no Brasil. Eu relato, inclusive, no meu livro, a minha história de descobrir que eu estava tomando ansiolítico, tratamento mesmo, antidepressivo com ansiolítico, para dormir, para conseguir dormir melhor, porque eu estava com problema, estava meditando, estava fazendo exercício, não estava conseguindo dormir. Sabe por quê? Porque eu estava exposta à noite a uma série de LEDs em casa, com muita luz. Aí, tudo só começava a fazer efeito quando eu comecei a apagar as luzes e controlar a luz artificial dentro de casa à noite. No meu livro, eu conto essa passagem, explico um pouco mais, por isso que eu falo, a gente precisa entender como a nossa mente funciona, né? O Eu Controlo Como Me Sinto, começa assim. Tem questionário de saber o cronotipo, se você é mais matutino ou mais vespertino, e da USP, inclusive, tem muito grupo de cronobiologia no Brasil. E só quando eu comecei a respeitar isso que eu comecei a viver melhor, porque desde pequenininha, ao contrário de você, eu sofria para acordar, para começar a estudar às sete horas da manhã. E adolescente, nem se fale, porque eles, na verdade, a maioria deles, nessa fase, não são matutinos, são vespertinos. Deveriam começar a estudar mais tarde. Tá, um beijo. Tchau.